Alô, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Seja você muito bem-vindo aonde quer que você se encontre, em qualquer lugar do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, aonde quer que você se encontre nesse gigantesco Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Aos nossos amigos na Angola, aos nossos irmãos em Portugal, aos nossos amigos que estão todos espalhados no continente europeu, muito obrigado pela atenção e o carinho de vocês, nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguai, aonde quer que você se encontre, neste mundo, neste planeta, muito obrigado pela sua atenção e sejam muito bem-vindos a todos. Quero agradecer aos nossos amigos que nos mandam contribuições, ajudam, mandam ajudas para nós. Muito obrigado pela ajuda de vocês do fundo do coração, em meu nome, em nome da Fabiana e de nossos filhos, tá bom? Eu só tenho a agradecer, gratidão, gratidão a todo mundo, a todos vocês, pelo carinho, atenção, por doarem as atenções de vocês a esse trabalho, a esse projeto, aonde eu venho, né, trazendo, através das minhas experiências, nos nossos bate-papos, falar sobre assuntos que mudaram a minha vida, que criaram muitas formas de aprendizados e formas diferentes de ver as coisas, e eu tento trazer a minha verdade absoluta para que vocês possam analisar, como eu sempre digo, pare, pense, reflita, analise, para que vocês venham analisar e fazer aí as buscas de vocês, encontrando as respostas para as experiências, dilemas, né, que vocês têm no trabalho, o arde de montar os quebra-cabeças de suas realidades e verdades. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou gravar um vídeo hoje, um vídeo bem interessante, sobre a dimensão do espelho, creio eu que não vai ser só um vídeo, vai ser mais alguns outros vídeos, porque é um assunto muito complexo, muito complexo, é algo que tem muita informação, tem que ser trabalhado com calma, porque as pessoas, por mais que estejam despertas, com suas mentes abertas, existem coisas ainda, que são um pouco complicadas para entender, e eu venho aprendendo isso desde criança, e vocês hoje vão entender o porquê, desde criança, algumas coisas aconteciam comigo. Eu quero aqui relatar as minhas experiências, e que sirva de alguma forma para vocês absorverem algo que os venham ajudar, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu já falei nos chamados a despertar, em alguns vídeos, não me lembro, são tantos vídeos, são mais de 400 vídeos, que é a forma pela qual eu aprendi para, como eu posso dizer, ver a minha realidade, porque eu nasci, hoje eu compreendo diferente, passando por situações onde eu conseguia e consigo enxergar dois mundos e duas realidades. Então não é fácil viver assim, antigamente era sofrimento, hoje eu extraio vantagens disso. Como se diz, se te derem um limão, faça uma limonada, e eu tenho aproveitado e feito isso para aprender e melhorar o quê? A minha percepção da realidade. Mas não é fácil, desde criança, passar pelas coisas que eu já passei. Tenho, né? Tive na época, e tenho uma mãe maravilhosa, que não me julgava, não me julgava, não me tinha como doido, eu já cheguei a frequentar psicólogos da vida, mas, como eu já relatei tantas vezes, um dia eu bati o pé e disse, basta mãe, eu não quero mais. E minha mãe carinhosamente soube entender e percebeu que tinha um filho que não era normal como as outras crianças, como os filhos das outras pessoas. Então ela começou a aprender a lidar com isso, mas também foi muito difícil para minha mãe. Porque ela mesmo me relatava que, poxa, Marcelo, eu não tinha, eu tinha, eu, né, eu era espírita, ela ainda é hoje, digamos assim, ela ainda tem muito apego pelo kardecismo, mas ela fala, ainda bem que eu tive o kardecismo na época para poder me ajudar a entender você, porque se eu fosse, por exemplo, uma pessoa protestante ou de uma religião mais radical, com certeza eu teria agido de uma forma que não seria adequada para você, que você precisava naquele momento. E desde criança eu sempre via as coisas, me aventurava, de uma certa forma, com algumas experiências. Embora soubesse que poderia ser perigoso, embora soubesse que poderia me prejudicar, eu me lembro que eu gostava de algumas experiências que eu tinha, porque em alguns casos era divertido. Era divertido porque era diferente. E eu vou explicar para vocês como foram algumas coisas que aconteciam comigo. Eu sabia e entendia que o mundo não era como as pessoas viam. Eu via coisas, ouvia coisas, percebia coisas, que eu sabia que as outras pessoas não conseguiam. E que aquilo me fazia diferente. Eu comecei mais ou menos entre os sete anos a oito anos de idade, neste caminhar, aonde eu passei a perceber uma outra realidade. E eu sempre disse para vocês que a minha forma de ver as dimensões, dimensões e extraterrestres, essa forma é diferente pelo que eu vejo das demais outras pessoas falarem sobre isso. Respeito a forma pela qual elas enxergam e passam para as outras pessoas respeito. Mas, porém, não concordo, porque eu vivenciei coisas e hoje, com 40 anos, tendo contato, começou primeiro com contato com seres que podemos chamar, alguns chamavam de espíritos, demônios, seres mal-assombrados. Depois veio com seres dimensionais. Por que eu uso esse termo dimensionais? Eu vou falar. E depois veio com extraterrestres. Para vocês perceberem um pouco que a minha vida é um pouco doida. O que é que esta realidade, esta vida, nesta terceira dimensão, agora reservou para mim? Às vezes eu dou uma olhadinha para baixo para conferir se está gravando. Porque, às vezes, eu já fui trollado pelo gravador de vidro. Então, às vezes, eu dou uma olhadinha assim e eu estou olhando se ele está gravando. Então, a minha forma de ver dimensões é separada de ver extraterrestres. Porque muitas pessoas dizem que ah, mas os extraterrestres são seres de outras dimensões. Algumas pessoas unificam essa forma de ver, essa forma de expressar, eu já tive que fazer diferente. Porque eu mesmo já relatei que na minha adolescência eu passei por situações que eu quase fiquei que foi doido. 17 anos foi uma fase muito difícil da minha vida onde eu não gosto nem de lembrar. 17 anos foi algo com a minha existência muito complicado. E depois, dos 18 em diante, continuou complicado, difícil e as coisas começaram a melhorar, digamos assim, a estabilizar aqui nesta realidade após os 17, que foi turbulência total. Então, nos meus 20 anos, comecei a estabilizar nesta dimensão. Mas ao longo da minha infância eu sabia quando eram espíritos, espíritos desencarnados, pessoas que haviam morrido, que queriam comunicar ou queriam assustar ou enganar, falar mentiras, induzir. E eu comecei a ter um certo tipo de contato. Se é assim, eu posso chamar, mas eu percebo que posso chamá-lo desta forma, com um tipo de seres que eram diferentes. A energia era diferente, extremamente diferente daqueles pelas quais eu via e que eu podia dizer que eram espíritos, demônios, assombrações, ou seja lá o nome que as pessoas possam dar para isso. Eu estou começando a sentir uma energia muito forte dentro de mim, então estou tendo que me forçar a concentração para falar disso, porque hoje eu resolvi falar sobre uma experiência que aconteceu comigo e vai ser o pontapé inicial para abranger o que começou aos meus oito anos, digamos, porque as experiências começaram entre sete e oito anos, mas isso que eu vou relatar começou nos meus oito anos e foi aproximadamente até os meus treze anos. Aí depois, isso teve um outro caminho. eu, nessa mesma casa que a gente mora de favor na casa dos meus pais que moram em outra cidade, nessa mesma casa eu fui criado, digamos assim, vim para cá com seis anos de idade. e eu saí desta casa morando na casa dos meus pais para casar com o Fabiano. Nós moramos de aluguel numa casa, numa meia água, num bairro distante daqui um pouquinho e depois de um ano e meio devido às situações complicações financeiras a gente voltou para cá mas não dentro mas morando nos cômodos que ficam lá na frente. E meus pais foram embora há seis anos e a gente passou para essa casa acho que cinco a seis anos atrás. A gente passou para esta casa e esta casa tem muita história. E eu praticamente podemos dizer que dos meus seis anos de idade até os meus quarenta anos eu me ausentei dessa casa apenas um ano um pouquinho mais de um ano quando eu e Fabiana nos casamos. E eu estou aqui. E neste lugar onde eu estou falando com vocês aqui era um quarto. era um quarto essa casa é uma casa popular de três quartos então quartos pequenos tinha o quarto dos meus pais tinha o quarto meu do meu irmão e da minha irmã então a gente dormíamos em beliche eu e o meu irmão dormíamos em beliche eu tinha que dormir embaixo porque era muito grande e o meu irmão magrinho dormia em cima e a minha irmã dormia na cama ao lado era bem espremido e neste quarto aqui dormia né aqui quem já veio aqui na minha casa muitas pessoas já vieram visitar conhecer a gente aqui e aqui onde eu estou era um quarto tem até aqui a parte da parede o meu pai ele desfez essa parede e emendou transformando aqui numa sala então a sala ficou grandinha mas aqui era um quarto onde morava minha bisavó porque na realidade minha família foi um pouquinho diferente das demais famílias tradicionais onde você tem o modelo papai, mamãe e os filhos na casa dos meus pais eram meu pai minha mãe eu e os meus irmãos e nós tínhamos a nossa bisavó que é a avó da minha mãe que morou com a gente pra falar a verdade desde que eu me lembro de gente pequeno criancinha eu me lembro dela era uma pessoa muito orgulhosa era uma pessoa ou de um coração de pedra um coração muito ruim uma pessoa preconceituosa racista racista literalmente odiava pessoas da cor mais escura muitas vezes pequeno ela porque hoje eu estou branco hoje eu estou branco eu eu era minha cor é bem mais morena minha mãe é mais morena minha mãe é descendente né de baianos e minha mãe é bem mais escura embora tá mais clara e eu tô mais branco né eu sou mais mais escuro sou mais preto eu era bem mais mais escurinho né e cabelo meu cabelo é bem crespo e eu me lembro que quantas vezes essa minha bisavó né sozinho porque minha mãe tinha que trabalhar o meu pai e ela gostava muito de judiar de mim então ela comprava aqueles aqueles insetos baratas de borracha né de silicone e a minha mãe tava trabalhando meus irmãos estudavam à tarde na escola e eu ficava com ela e ela jogava aquilo no anime passando medo e eu gritava de medo era criança jogava grilo de borracha barata de borracha né ficava se enfocando e até que os vizinhos uma vez ouviram da forma que eu ficava assustado amedrontado e chegaram na minha mãe e falaram olha sua avó vai matar seu filho de medo porque ela eles buraquearam assim porque antigamente não tinha-se muros aqui é conjunto habitacional começou aqui praticamente era bem precário aqui o Luizote de Freitas e as pessoas percebiam algumas pessoas chegavam na minha mãe e falavam olha aquela sua avó tá maltratando seu filho minha mãe chegava brigava e depois ela vinha ah seu nego seu preto né seu nego eu odeio você e ela me tratava desta forma e ela era bem bem dura de coração bem e ela odiava né pessoas de cor mas porque é o seguinte essa minha bisavó ela tinha a família dela porque ela era a mãe da mãe da minha mãe e os parentes dela ela morou tipo 10 anos com os parentes dela e os parentes dela não aguentaram e enxotaram ela para o que? para para a rua então ela morou muito tempo com sobrinhas netas e um pessoal de ó da parte dela lá mas não suportaram ela e mandaram ela né tocaram ela expulsaram ela da casa deles e ela pediu a minha mãe que minha mãe pudesse permiti-la que ela fosse morar com a minha mãe porque não tinha para onde ir e minha mãe tem um coração muito generoso e permitiu sobre o consentimento do meu pai se ela poderia morar com os meus pais e ela viveu com a gente até os meus 17 anos de idade até os meus 17 ela morreu de um câncer muito sofrido mas no momento que ela adoeceu e pegou um câncer ela foi morar com a filha dela que é a minha avó também que já partiu mãe da minha mãe porque o universo quis assim que a filha dela cuidasse dela mas dos meus desde que eu me entendo como gente até os meus 17 anos ela viveu aqui nesta casa e a última lembrança que eu tenho dela quando ela muito doente já e ela estava morando com a filha dela minha já né vó dessa dimensão desse personagem eu fui na casa da minha avó e ela me viu e ela a última lembrança visão que eu tenho dela era toda digamos definhando definhando e eu me lembro que ela me olhou e ela falou assim monstro você é um monstro eu tinha 17 anos nunca mais então eu a vi porque eu evitei de ir na casa da minha avó e quando ela faleceu a tia avó irmã dela que era uma pessoa muito adorável que sempre conversava comigo com muito carinho e amor pediu que eu fosse lá porque ela estava morrendo ela estava fazendo a passagem e ela pediu que eu fosse lá e eu fui só que chegando lá ela já tinha falecido estava na cama deitada lá o cadáver ninguém chorou a filha dela minha mãe foi também a minha avó ninguém chorou todo mundo com semblante ali sério né pesaroso porque ela fez uma passagem muito sofrimento e eu me lembro que estava a minha tia avó devia ter mais de 70 anos tinha a minha avó com mais de 70 anos eu acho que quase 70 anos ou 70 anos minha mãe e uma tia minha só e vocês sabem quem teve quando chegou a perua da funerária quem é que carregou nos braços para colocar lá dentro da perua da funerária porque o motorista que veio ele assim ele pediu que se eu pudesse ajudá-lo a levar o corpo o cadáver ali e colocar lá dentro da perua era uma perua antigamente fui eu eu lembro que essa minha tia avó minha avó minha mãe ah Marcelo pega ela aí na cama leva ela e coloca lá na perua meus amigos eu sempre fui muito forte desde criança meu apelido quando criança era de Hulk eu era muito maior muito mais encorpado do que a maioria das crianças eu eu sempre era muito precoce e a minha vida toda sempre tive uma estrutura muito forte sou muito forte mesmo toda a vida e eu falar pra vocês eu custei a levantar ela devia ter um metro e cinquenta deveria estar apenas no osso e na pele pele e osso literalmente com metro e cinquenta eu fui levantar eu levantava meu pai minha mãe meus irmãos brincando fazia até exercício com braço assim né rindo né catava um irmão de um lado ou outro assim bem fazia lá brincava com eles fazia queda de braço nunca perdia na escola fazia cabo de guerra nunca perdia eu pra falar a vocês parece que eu nunca tinha sentido um peso tão forte na minha vida eu custei com muito sacrifício a levantar aquele cadáver que tinha um metro e cinquenta ou até menos e estava apenas pele e osso mas eu custei mesmo eu punha toda a minha força eu cheguei até a encurvar encurvar ficar curvo e custei a colocá-la na perua da funerária custei parecia que eu tinha carregado eu eu agora né eu agora eu não me esqueço disso mas voltando aqui aonde era o quarto que um dia foi o quarto dela aqui desse meu lado aqui é mais ou menos aonde está a televisão um pouco pra cá no meu rumo aqui tinha o guarda-roupa dela um guarda-roupa antigo eu acho que eu tenho foto se eu tiver foto eu vou na edição colocar aí pra vocês verem né o guarda-roupa dela que ficava no quarto que era dela e tinha um guarda-roupa antigo de madeira guarda-roupa datado mais ou menos dos anos cinquenta sessenta por aí que andava com ela já muitas e muitas e muitas décadas porque ela se eu não me engano engano ela ela eu acho que ela faleceu se eu não me engano a minha avó devia ter tá na casa dos sessenta eu acho porque ela morreu com setenta e oito ou setenta e nove anos quase oitenta eu acho que é isso eu acho que a minha avó estava na casa ainda dos sessenta no próximo vídeo eu vou tirar as dúvidas com a minha mãe mas é por aí acho que a minha avó estava nos sessenta mas ela já estava beirando os oitenta se não tinha mais de oitenta eu não lembro direito depois no próximo vídeo eu trago alguns detalhes vou verificar com minha mãe mas ela tinha um quarto aqui e eu me lembro que ela neste quarto aqui né minha mãe sempre a gente dormia com a casa com as luzes todas apagadas e eu me lembro que às vezes por curiosidade eu entrava no quarto não tinha porta e a gente eu olhava e ela estava tipo assim ela ficava das seis da tarde não seis da tarde não vamos oito da noite é oito da noite ela ficava até mais ou menos ali umas meia noite uma hora ali sentada na cama eu não sei se estava rezando ela ficava sentada na cama ali perto da como se você tivesse deitado e você sentasse assim com as costas apoiadas na na cabeceira assim da cama eu acho é cabeceira cabeceira né quando alguém fala é e ela ficava sentada ali e às vezes eu entrava no quarto assim ai que medo gente o que ela está fazendo moleque mas eu me lembro que às vezes ela tinha que sair resolver algumas coisas receber aposentadoria ou às vezes visitar aqueles parentes que uma época perderam a paciência com ela expulsaram-na tocaram-na da casa deles mas depois que foi morar com a minha mãe se aproximaram reatou-se com uma boa convivência ali a convivência entre eles né estava na casa dos meus pais e ela já não estava incomodando mais ninguém foi incomodar meus pais mas a minha mãe coração gigantesco e a minha mãe trabalhava meu pai trabalhava meus irmãos estudavam à tarde e às vezes às vezes eu ficava sozinho mas não assim por horas às vezes minha avó vinha ficava e minha mãe teve uma época que também não estava trabalhando mas eu me lembro muito que às vezes eu tinha oportunidade de ficar de frente ao grande espelho que tinha no guarda-roupa dela agora começa Fabiana e eu me lembro que eu não vou colocar a foto eu tenho certeza e vocês já vão ver se já não viram se eu já não coloquei na edição e aquele espelho me atraía pessoal eu com nove dez anos de idade me atraía o espelho e uma coisa que quando eu era moleque que eu gostava de fazer e eu acho que vocês já perceberam também em alguns vídeos que eu gosto de hoje menos mas eu gosto de fazer o que Fabiana careta caretas é ou não é nossa eu sou fã da arte de fazer caretas você eu vou ser sincero para vocês adoro caretas eu acho uma forma diferente de expressão e quando eu era moleque eu era viciado em fazer caretas mas tem um motivo eu me lembro que eu cheguei uma vez no espelho da minha avó lá no quarto dela porque ela não gostava que a gente entrasse no quarto dela na minha bisavó a gente chamava ela de avó aí minha avó que era a mãe da minha mãe ficava grilada porque era avó e avó e ela queria que a gente chamasse ela de bisa e ela de avó mas como a minha mãe chamava a avó dela de avó a gente chamava a avó dela de avó também e a nossa avó que era a mãe da minha mãe grilava porque a gente chamava a mãe dela de avó e não ela de avó chamava ela também de avó então ela queria que o título de avó fosse só dela que nós chamassem a outra de bisa e pelo ato de ver a minha mãe chamando a gente chamava ela de avó e eu me lembro que um dia eu estava fazendo brincando fazendo careta ali no espelho adorava fazer careta e opa quase entrou um bicho no meu olho e eu me lembro que um dia eu me vendo ali fazendo careta gesticulando eu me lembro que o meu reflexo no espelho parou parou e riu mas pra mim não foi assustador porque eu senti uma energia uma atração por aquilo que aconteceu eu achei interessante aí era uma coisa coisa de criança imagina a criança nossa que legal que doido o espelho eu lá no espelho eu parei estou rindo de eu fazer careta eu fazia careta eu olhava pra ver se a minha mãe ou alguém não estava vendo aquilo e eu fazia careta e o meu reflexo parava e ficava rindo então eu achava aquilo lá olha as ideias de criança de 10 anos de idade 9, 11 olha as ideias das crianças e eu achava aquilo lá muito interessante mas sabia que minha mãe não poderia ver aquilo saber daquilo mesmo porque eu acreditava que ela no caso não conseguiria ver o espelho e pessoal minha mãe implicou de eu fazer careta minha mãe implicou de eu fazer careta porque direto e reta eu estava lá na frente do espelho só fazendo careta e era aquelas caretas se eu entrasse num concurso de careta eu ganhava sabia Fabiana eu ganhava elas caretas me falavam assim nossa Deus adeus esse menino não é normal não e eu ficava lá na frente fazendo careta e a minha mãe falou você vai parar de ficar fazendo careta eu não quero você fazendo careta que isso você faz careta demais na frente do espelho parece que você está hipnotizado pelo espelho e eu começava a fazer escondido minha mãe me pegou algumas vezes minha mãe me pôs de castigo quantas vezes a minha mãe me pôs de castigo porque ela me via dava uma fugazinha eu estava lá na frente do espelho fazendo careta brincando adorava aquele espelho eu me divertia sentia um bem estar em estar na frente dele minha mãe minha mãe passando na casa ela olhava você está fazendo careta de novo sai daí agora vai ficar no seu quarto de castigo eu já falei para você parar com isso que mania horrorosa você é cheio de manias aí eu aí passava-se um tempo um dia ou dois e minha mãe minha avó estava fazendo os afazeres lá no quintal com a minha mãe e eu ia pé por pé lá na frente do espelho e fazia careta brincava foi quando começou de uma hora para outra acontecer isso eu lá fazendo gesticulando e eu me vi lá o outro Marcelo lá do espelho parado e dando risada rindo como se achando engraçado eu aqui fazendo isso e para mim aquela coisa de criança nossa que legal as crianças a gente tem que ficar muito de olho nelas e sabia que não podia jamais contar isso para minha mãe porque se caso a minha mãe soubesse minha mãe já era implicada em eu fazer careta de frente ao espelho e se ela soubesse eu relatasse que acontecia isso minha mãe falou pronto pirou vou levar ele para fazer tratamento nem com psicóloga psiquiatra meu filho ficou doido de vez ele ficou doido de vez ia ser desse jeito e foram passando-se os tempos e eu conversava com o espelho e o espelho conversava comigo eu comecei a ter o que? comunicação com aquele ser que estava lá e eu colocava a mão no espelho e ele lá colocava mas assim é lógico se você pôr a mão no espelho o espelho vai dar que você tá pôndo a mão na sua mão lógico mas tinha um retardo de tempo eu colocava a mão e aquele e colocava a mão e olhava dentro dos meus olhos e eu comecei a ficar seduzido por aquele tipo de ser Fabiana é testemunha sobre como eu sou eu não pago de santo eu não sou hipócrita como muitas pessoas que falam de espiritualidade falam do amor muitas espiritualistas oh queridos paz e luz olha pagam de santos e não são nada um bando de hipócritas e eu nunca paguei de santo eu sou um cara como a Fabiana mesmo relatou dark é ou não é? sim eu digamos tenho um lado negro o lado sombrio muito forte em mim então eu gosto Fabiana Fabiana minha amada esposa está aqui ela me conhece há quase 20 anos 20 anos? é quase 20 anos quase 20 anos agora em fevereiro a gente faz 20 anos juntos não de casados de namoro e tudo se eu fosse do universo de Star Wars Guerra nas Estrelas ah essa aí está muito fácil eu seria um Jedi ou um Sith? certeza eu seria um Sith um Sith? é Darth Vader porque você porque você fala? porque você é assim você gosta disso né? da obscuridade dessa coisa ali de né? dark sombria dark sombria eu não vou negar não mas eu sempre fui muito dark eu sempre senti atração pelas trevas as trevas me atraem e por ter muito contato ter tido contato com as trevas o oculto né? eu aprendi muita coisa sobre com eles e deles por isso que eu passo no canal também e quando tem muitos ficam ludibriando olha né? fazendo propaganda da falsa luz induzindo o povo o que? a seguir os seres das trevas porque a falsa luz não existe luz seres de luzes né? esses seres angelicais não isso é tudo trevas todos seres mentirosos enganadores que tomam uma forma para enganar as pessoas e tem muitos servos aí induzindo muitos né? principalmente é a galera aí da espiritualidade do esoterismo aí que é chegado nessa nessa banda mas eu sempre tive atração pelo dark pela obscuridade isso é do meu ser eu sempre tive e tenho que me controlar então eu sou uma pessoa que eu não nego que eu tenho atração pela obscuridade pelas trevas e tive que aprender a lutar ter discernimento lucidez que isso só atrapalharia o meu progresso Fabiana mesmo fala esses tempos para trás uma pessoa aqui que teve um certo desentendimento desrespeitoso em relação a minha pessoa a pessoa estava fazendo algo que eu falei poxa olha aquilo ali vai dar errado não fala não não fala não não fala não que eles vão derrubar aquilo lá porque eu já percebi que esses que te acompanham eles não gostam que você seja muito contrariado não já falamos isso em outros vídeos não fala não por favor não fala não não fala não que eles eles te atendem é ou não é? é isso é verdade eles te atendem às vezes você nem percebe mas eles te atendem essa essa rede de proteção que você tem que é pra você e o que que aconteceu? eu gostava e eu sentia que aqueles seres não eram seres digamos assim de luz seres né da da bondade eu senti que eram eles eram que podemos dizer não eram nem maus e nem bons eles eram seres que eram aqueles seres do jeito deles e eu comecei a conversar e eu conversava escondido da minha mãe minha mãe jamais poderia saber aquilo ela já era implicada de eu ficar de frente ao espelho gastando horas eu era fascinado por espelho e se ela soubesse os castigos iam ser de semanas minha mãe minha mãe era minha mãe era brava banussa né minha mãe era brava pra danar hoje a minha minhainha tá cansada já tá já tá assim bem cansadinha né mas a minha mãe não foi flor que se cheira na criança não ela era pulso firme era brava a bicha era brava bem brava mesmo e o que que aconteceu? eu fui tendo essas experiências essas experiências até que um dia um desses fez assim pra mim fez assim e eu ficando olhando pro espelho assim eu como assim eu ia ir ele fez e eu já estava hipnotizado eu estava doido com aquelas experiências era o meu vício vício de criança né não podia ver o espelho do guarda-roupa da minha avó dando sopa que eu corria pra lá e esse dia fez assim e eu coloquei a minha mão sobre o espelho e de sólido ele pareceu ficar líquido gelatinoso e eu fiquei com medo e tirei a mão e aquele ele fazia assim e eu fiz não aí o medo foi maior o medo do desconhecido e eu falei de jeito nenhum acho que meus mentores os seres que na época não tinham consciência falaram opa peraí vamos jogar uma dose de medo nesse menino que esse menino vai se perder por aí em algum lugar porque na realidade desde criança eu tinha era impulso de fugir de casa sabiam desde criança eu tinha impulso de fugir de casa quando eu fui criança eu fugi de casa três vezes três vezes eu fugi de casa minha mãe conta essa história sabia desde criança eu ela já te contou eu fugi de casa escondido da minha mãe catava algumas coisinhas de roupa saia sem rumo eu sentia que eu tinha que ir embora minha mãe me catava já chegou a vez e a minha mãe falou assim peraí eu quero ver onde ele vai aí minha mãe deixou ele até uma certa distância atrás criança chegava em casa e minha mãe ó nem mim eu tinha impulso de fugir de casa quando eu era criança do nada às vezes às vezes às vezes do nada minha mãe cadê o Marcelo o Marcelo subiu minha mãe me viu eu tava saindo da porta fora e indo embora pra vocês perceberem que eu tinha impulso de fugir de ir embora de casa e isso eu tinha quatro anos seis anos de idade minha mãe ela começou a perceber que eu era diferente desde pequeno e o engraçado é que quando o Marco Aurélio fez a minha constelação familiar assistam a minha constelação familiar pessoal vou deixar a descrição o link do vídeo pra vocês aqui o Marco Aurélio é um amigo que faz trabalho com constelação familiar fez o meu trabalho de constelação familiar e no final da constelação familiar ele é bem interessante esse essa coisa minha de fugir e ir embora não olhar para trás eu vou colocar o pedaço aí pra vocês agora vou editar aqui vou colocar o pedaço pra vocês Marcelo eu vou fazer o relato do que aconteceu na sua vivência terapêutica de constelação familiar feita à distância nas vivências de constelação familiar nós nos utilizamos de pessoas que são chamadas de representantes esses representantes se conectam às energias que estão associadas à pessoa que esteja sendo constelada nesse caso você havia então uma pessoa o seu representante assim como haviam outras pessoas que representavam os seus familiares a primeira sensação da pessoa que te representou ou seja o seu representante era uma grande vontade de querer sair do consultório de não querer estar ali com aquelas outras pessoas quando eu solicitei ao seu representante que olhasse para os representantes dos seus familiares não houve entusiasmo por parte desse seu representante aliás essa falta de entusiasmo em relação aos seus familiares se estendeu por toda constelação em nenhum momento houve empolgação de você para com seus familiares em todos os movimentos que ocorreram você por meio de seu representante não esboçou nenhuma satisfação de estar aqui vivenciando uma encarnação na terra o que notei foi uma grande vontade de ir embora em relação aos seus familiares você os quer bem apesar de você não demonstrar esforços no sentido de estreitar laços com eles de talvez se apegar mais a eles outro sentimento percebido é que você não gosta de ser o centro das atenções quando algum dos outros representantes olhava ou tentava se aproximar da pessoa que te representava esse seu representante se sentia visivelmente incomodado como se estivesse sendo cobrado foram então outros dois aspectos que eu pude observar o fato de você não querer ser o centro das atenções e também o fato de não apreciar cobranças ficou bem evidenciado que você deseja conduzir a sua vida de uma maneira bem tranquila consigo mesmo porém com poucas pessoas por perto essas são informações que eu pude constatar na sua vivência terapêutica de constelação familiar certamente que todas essas energias foram trabalhadas e irão repercutir em algum momento no seu contexto de vida apesar de não poder afirmar com exatidão quando por isso não posso fixar datas com o decorrer do tempo você vai perceber algumas transformações e eventualmente poderemos fazer outros movimentos de constelação familiar para você no futuro no momento adequado qualquer dúvida me procure estou à disposição ouviram aí o que o Marco Aurélio fez lá a minha constelação familiar e o engraçado que ele fala Marcelo foi uma coisa tão esquisita que foi inédito na constelação familiar não tinha acontecido isso a pessoa que te representava levantou saiu saiu não olhando para trás saiu do consultório Marcelo isso nunca tinha acontecido saiu do consultório era a noite era mais ou menos umas oito nove horas que ele estava fazendo porque ele falou olha eu deixei a sua por último então acho que era até mais de nove horas da noite e ele fala Marcelo foi uma coisa mais engraçada porque eu nunca vi isso a pessoa que te representava saiu do consultório ela abriu a porta e foi saindo eu fui atrás para me entender o que estava acontecendo ela parou e olhou para o céu estrelado e disse eu olhei nos olhos da pessoa Marcelo porque não era a pessoa era alguma coisa muito forte que era muito estranho aquilo e eu olhei e a pessoa estava parada que te representava olhando para o céu estrelado e dizia eu tenho que ir embora daqui eu tenho que ir embora daqui eu tenho que ir embora daqui e depois consultando os meus mentores porque eu quis uma explicação maior sobre isso eles falaram olha sabe porque essa pessoa com a sua energia estava olhando para o céu e naquele exato momento ela estava olhando para a constelação de Órion popularmente conhecida como as Três Marias já falei isso para você para vocês perceberem que eu sempre nunca quis estar aqui sempre fui muito diferente eu nunca quis estar aqui eu sou uma anomalia nessa dimensão porque desde criança tinha mania de fugir de casa minha mãe depois da última surra que ela me deu porque foram não foi nenhuma nem duas tentativas de fugir e sumir embora aí depois eu fiquei com medo da minha mãe ela falou eu te dou um couro mais um couro exemplar que aí você não quis mais fugir você ficou com medo do couro que você tomou e não queria tomar mais porque eu ia te achar e não mais eu fiz então olha como é que como eu sou como são as coisas comigo e eu me lembro que voltando sobre aquela experiência com o espelho que eu fiquei com medo aí eu fiquei com medo imagina você colocar a mão em algo que você sabe que é sólido né duro e de repente está gelatinoso tem muita criança muita criança que desaparece que some meus amigos muitos pais digamos não vou dizer imprudentes porque a maioria dos pais comuns normais não sabem disso mas tem muitos pais que ficam assim ah meu filho fica na frente do espelho conversando com algum ser deve ser algum alienígena ah eu fico só observando ele conversando na frente do espelho e ele interage muito na frente do espelho aí some desaparece né aí fica frustrado e sem vontade até de viver porque o personagem aqui não consegue viver sem os filhos aqui quando você está acondicionado acondicionado no apego dessa dimensão e o que aconteceu eu fiquei com certo medo mas porém continue ainda conversando mas quando o Marcelo do espelho fazia assim eu fazia assim ó minha mãe não deixa coisa de criança minha mãe não deixa e quando isso tudo parou Marcelo quando que parou tudo isso foi quando eu virei né passei por uma religião que é a igreja dos mórmons eu já deixei bem claro sobre isso fui batizado com os meus 14 para 15 anos e foi quando eu comecei a ser doutrinado porque eu me lembro que minha tia que já passou para o outro lado infelizmente ela seifou a própria vida com as próprias mãos eu me lembro dela chegar na casa dos meus pais né ó Marcia Marcia aconteceu uma coisa muito esquisita o que aconteceu Lúcia Marcia porque quem é de Uberlândia tem o Custódio Pereira o bairro Custódio Pereira que é lá onde é a estação da Fepasa lá é longe do Luizote os uberlandeses vão saber o Custódio Pereira e o Luizote é longe e minha tia morava no bairro Aclimação aqui em Uberlândia e o bairro Aclimação é o que do lado ali do Custódio Pereira onde fica a estação do trem e ali tem um centro espírita kardecista muito grande muito grande e minha tia a família da minha mãe quando eles não estavam no centro da macumba tirando a minha mãe eles adoravam a macumba as vezes eles iam no centro kardecista também misturavam os dois essa minha tia mas o pessoal na época era tudo macumbeira e eu me lembro que a minha tia disse que tinha ido nesse centro levado as filhas e um homem muito idoso ali um médium do centro disse para ela olha você tem um sobrinho assim assinçado manda ele procurar uma religião urgente era o que ele tinha para passar para ela porque ele corre risco de vida ele vai ele não vai viver muito tempo não ele está correndo risco de vida aí a minha tia porque essa minha tia era como uma mãe também Fabiana conviveu com ela não é Fabiana era muito apegada a mim e carregava fotos na carteira dos filhos e alguns sobrinhos e tirou a minha foto e mostrou para ele ele disse esse mesmo fala para a mãe dele que ele tem que procurar uma religião urgente que ele corre risco de vida era o que ele tinha ele tinha conversado ali com um espírito que tinha pedido para passar essa mensagem para minha mãe e o que aconteceu foram-se passando alguns meses questão de seis meses eu conheci os missionários mormons e ali eu aceitei o batismo deles e batizei e comecei a ser doutrinado dentro do mormonismo aí eu comecei a entrar dentro da lavagem cerebral deles e aquilo lá tudo era um demônio dos seres malignos aí eu comecei a repudiar a repreender aquele tipo de contato e esses contatos não vieram acontecer dos meus aproximadamente 14 para 15 anos até mais ou menos os meus 18 para 19 anos quando eu tive uma experiência muito forte porque eu já estava tendo projeções astrais e comecei a nas projeções a entrar no espelho e com o espírito ele tem uma certa independência de maturidade de personalidade e eu me via entrando às vezes automaticamente no espelho e como eu posso dizer indo para um outro lugar e ali eu tive experiências fortes com esses outros seres muito muita convivência muitas conversas alguns aprendizados eu posso defini-los que na minha condição assim hoje que eu entendo não chamaria de alienígenas não chamaria de alienígenas porque aqueles seres não são de um outro planeta eles me ensinaram que eles são da terra mas porém de uma dimensão que poderíamos chamar paralela a essa paralela a terra olha que loucura eles não eram de nenhum outro planeta de nenhum outro lugar eles eram daqui da terra da terra mas porém eram seres de uma realidade paralela a essa é uma coisa louca eu comecei a ter contatos conversas e aprendizados nessa fase porque eu tive muita instabilidade religiosa eu entrei para a igreja fiquei firme fiquei um ano firme mais ou menos aí eu afastava ficava 3 meses afastado estava em apostasia como eles falam depois voltava frequentava mais 6 meses aí eu entrava em instabilidade religiosa ficava 3 meses afastado voltava ficava mais uns 5 4 meses firme depois afastava e ficava 6 meses aí depois voltava ficava mais uns 8 meses depois afastava ficava um ano começaram a ter o que um espaço intervalo de afastamento da igreja muito grande e nesses afastamentos da igreja onde passei por experiências gigantescas com seres que podemos chamar assim de seres de outras dimensões porque até então eu nunca tinha tido contato com ser extraterrestre eu aprendi lá na igreja que os extraterrestres eram igual nós o corpo Deus havia feito o homem a sua imagem e semelhança então Deus era humano da forma humana como o homem era então pra mim os seres do espaço eram todos o que? todos da forma humana não acreditava nem nesses grades nem nos cabeçudinhos era coisa de filme imaginação dos homens mas eu frequentei esses lugares lá lá num outro mundo paralelo e eu frequentei com muita frequência por mais digamos assim de dois anos então eu me projetava eu saia eu me via deitado na cama via meus pais minha mãe e minha mãe ela tinha uma penteadeira com espelho e essa penteadeira com espelho era onde eu pulava nela e saia em outro lugar e ali eu adorava eu não vou negar eu adorava estar ali conversar e aprender o personagem né eu falo muito sobre o eu maior o eu maior com certeza estava consentindo porque ele também deveria gostar de estar ali mas eu sempre me via com a consciência do Marcelo essas são as lembranças que eu tenho ou às vezes poderia ser o meu eu maior e eu carreguei as lembranças dele vamos saber eu tive muitos contatos muitas conversas com esses seres e quem são eles de onde eles vêm o que eles fazem eles são bons não não são bons eles são maus não são maus digamos que eles têm o jeito deles serem o jeito deles serem então eles fazem algo sem pensar que estão prejudicando mas aquilo é algo deles é o normal deles e eu pude conversar e entender aí eu comecei a entender que existiam dimensões mundos mundos paralelos é por isso que eu não misturo dimensões com extraterrestres porque vocês percebem aí que o pessoal associa ah o ser extraterrestre da quarta da quinta da sexta eu não vejo por esse lado a minha percepção é diferente bem diferente digamos assim de dimensões então quando eu falo assim seres dimensionais eu não estou falando de extraterrestres quando eu falo contato com seres dimensionais são seres de dimensões paralelas da terra seriam mundos paralelos outros mundos outras codificações frequências do planeta terra porque o planeta terra ele é o que ele é um espírito vivente a terra não é essa esfera de rocha e água que todos pensam a terra é um espírito que conversa que raciocina que tem sentimentos e existe aqui neste plano que essas dimensões não são associadas ao mundo dos mortos isso não tem nada a ver com o plano espiritual que é onde eu sempre ataco eu sempre entrego para vocês que o plano espiritual é aquele que você morre desencarna aparece o túnel você entra chega lá aí você conforme a sua fé aparece o ser que você gosta ele conversa com você troca informações com você te dilude brilham os parentes você está vivo abraça beija isso é criado esse mundo espiritual o plano astral ele é criado pelos seres alienígenas hostis aquela associação de seres alienígenas hostis a união entre draconianos e reptilianos grays hostis felinos arcturianos tem arcturianos no meio pleiadianos no meio e outros que poderíamos assim chamar na forma generalizada de grays então o plano espiritual astral que eu aprendi quem cria ele são os alienígenas hostis eles criam faz parte é uma obra alienígena alienígena que veio aqui e com suas tecnologias inimagináveis pelo homem daqui foi e criou então ele fez tudo isso que vocês pensam quando morre chega lá os seres de luz os anjos os arcângios deus os mestres ascensionados é eu falei vai é preservado da falsa luz isso é fabricação alienígena hostil quando eu falo dimensões no meu modo de ver que eu venho passando por essas experiências é algo da terra da terra porque não vou falar alienígena porque alienígena a gente sabe que é algo que veio de fora veio de fora chegou na terra e ficou aqui então é alienígena extraterrestre ou seja é fora da terra não tem nada a ver com o planeta terra como é o plano espiritual o plano astral digamos assim desta forma que a pessoa vai lá ela vai ah eu fui em uma cidade astral eu fui no mundo dos mortos e meus parentes ah eu fui em várias cidades né eu eu vi o mundo astral espiritual né isso é criado pelos alienígenas hostis aí você desencarna e você fica ali né rondando né sambando no meio dessa realidade entre aspas todas mas essa dimensão ou essas dimensões por isso quando eu falo seres dimensionais não falo ET não ET eu falo é extraterrestre quando eu falo dimensão é assim que eu estou falando no planeta terra existem outras faixas de frequências que eu aprendi que ET não entra draconiano não entra grey não entra lá né eles têm a parte deles né eles têm essa dimensão a quarta olha que eu vou falar pra vocês a quarta dimensão que tantos falam a terceira dimensão e a quarta e a quinta isso é no meu ponto de vista extraterrestre eles que criam isso e eu nem chamaria isso de dimensão chamaria isso talvez de uma de uma realidade de uma tecnologia de uma percepção que eles alienígenas possuem e os humanos ficam tentando codificar entender isso e serem mestres nesses assuntos nunca vi por esse lado porque eu não vivenciei isso mas existem muitos paralelos dimensões da terra da energia do planeta terra pode ser um pouco confuso e é tanto que demorou muito para mim entender então algumas pessoas sonham com minotauro já sonhou com minotauro Fabiano? quem já sonhou com minotauro? o fauno e o fauno aquele fauno é aquele que tem as pernas de bode e fica lá só soprando uma flauta pan tem uns chifrinhos quem já não sonhou com seres mitológicos quem lembra daqueles filmes Perseu acho que é Perseu mesmo Perseu aquelas coisas mais de mitologia grega aqueles seres bem diferentes quem já não teve sonhos que estavam aí em lugares totalmente digamos assim diferentes são mundos paralelos pertencentes ao planeta terra eu já estive na frente de faunos conversei com vários faunos e as vezes eles vêm para essa dimensão e os seres alienígenas não atacam eles mesmo os dominadores aqui porque eles sabem que pertencem ao planeta terra pertencem ao planeta terra então vejo que eles não estraguem os planos dos seres alienígenas hostis eles não serão que hostilizados aqui então olha só temos seres alienígenas temos seres espirituais desencarnados os alienígenas se passando por seres para passar medo na galera assombrações e temos esses seres que eu posso afirmar para vocês eles não têm desejo de fazer o mal assim vou prejudicá-los não eles têm o jeito diferente de serem às vezes pode ser com que alguma atitude deles seja uma atitude má mas não é má é o jeito deles eles não as nossas regras dimensionais estipuladas pelos seres extraterrestres hostis do bem do mal e tipo assim esse falso amor essa caridade porque no espaço o pau come o espaço é é muito hostil o espaço é muito hostil o pau come então assim eles colocam essa bondade demasiada gigantesca esse amor que você vê humano que ai nossa dê a sua vida pelo seu próximo amai o seu próximo como a si mesmo né e né se der um tapa na sua cara ofereça o outro lado da cara para levar mais um tapa né ou seja abaixem a cabeça e sejam submissos sejam tão bonzinhos porque vocês serão tão submissos vocês vão ser submissos se submeterão tamanho tanto que vocês vão ser bons né a bondade é tão grande que você leva porrada e não agradece e no espaço o pau come o espaço é muito hostil e até os seres digamos benevolentes do bem não tem assim você sabe um abraço saudade de você como é que você está ser extraterrestre não é de sorrir tirando os dracos e reptilianos que são né muito debochados sarcásticos porque é a natureza cósmica deles mas muitos seres extraterrestres não vão tratar vocês aqui igual família rindo brincando ó vem cá nossa saudade sabia saudade de vocês não as terrestres são sérias um pouco parecido com o Spock de Star Trek Jornada nas Estrelas porque o ser extraterrestre ele é tão sério porque ele sabe que aqui é tão complicado aqui nessa dimensão é tão difícil que ele tem que tomar tanto cuidado nesta realidade nesta dimensão no espaço porque eles querem ir embora do sétimo universo o sétimo universo não é brincadeira não é hostilidade pura é muita hostilidade vocês não tem noção e o que que acontece o extraterrestre né porque os dracos e reptianos sentem o dom do universo isso aqui é tudo nosso ninguém vai fazer graça porque nós que nós rebentamos nós mete porrada nós é os donos nós mandamos tudo aqui nós é os gostosão é tudo nosso é por aí os draconianos e reptilianos porque a maioria não quer ir embora tem aqueles que estão trabalhando que estão como posso dizer num desenvolvimento num desenvolvimento num avanço que são sérios quem está aqui trabalhando sério para ir embora do sétimo universo não está aqui para ficar dando risadas e brincando é onde eu falo que o ser humano da terra ele é muito ele é nós vivemos idênticos aos dracos e reptilianos o jeito do ser humano é reptiliano 100% porque é assim que eles o fizeram teu corpo é programado para te induzir a ser assim quando você já não é de origem como eu digo que a maioria do planeta terra tem muito gatinho minhal achando que é felino quando são reptilianos mas é gente demais digamos aí eu posso arriscar no meu ponto de vista 80% da terra é reptilianos que estão presos na malha dos próprios reptilianos que eu posso dizer para vocês então ser cósmico benevolente eles estão trabalhando com muita seriedade buscando um avanço para ir embora do sétimo universo os seres malevolentes aqueles apegados a isso aqui que adoram isso aqui acham que isso aqui tudo é deles não quer largar isso aqui porque é o reino deles o sétimo universo é o reino daqueles que estão aqui para vocês terem uma noção então onde eu falo então eu aprendi essa é a minha forma de ver que existe as dimensões que não se aplicam ao conhecimento extraterrestre é da terra pertence ao planeta terra é uma faixa de frequência e realidade da terra são seres que pertencem ao espírito da terra porque a terra está reprimida a terra está reprimida pelos seres extraterrestres que estão usando-a drenando sua energia e fazendo com que ela seja um palco um espetáculo para seres extraterrestres dominarem uma raça que podemos dizer eu não considero a raça humana como uma raça legítima em vista que se vocês pudessem ter contatos e ver o ser humano não é uma raça legítima é uma raça são escravos são criaturas escravas gado literalmente gado de um ponto de perspectiva de visão diferente e eu quero passar para vocês os conhecimentos que eu aprendi os contatos as conversas que eu tive como são como funciona como que é estar lá o que eles nos transmitem esses seres que no ponto de vista por exemplo eles podem ter atitudes que quando você abre sua mente não é maldade é o jeito deles serem eu vou explicar vocês vão entender com isso nos outros vídeos para que vocês possam entender então eu peço para você mas em primeiro lugar quantos de vocês quando não era criança gostavam de conversar com o espelho quantos de vocês tem crianças que sumiram foram levadas embora e desapareceram em outras dimensões nessa dimensão em algumas frequências dessa outra dimensão do mundo do espelho que o mundo do espelho nada mais nada menos é prestem atenção nada mais nada menos é do que a verdadeira realidade do espírito do planeta terra seria mais ou menos assim deixa eu tentar explicar vamos pegar um um planeta um planeta um planeta tem uma linhazinha aí empresta aí tá bom pode ser isso peguei aqui um um bolo de linha da Fabiana emprestado né digamos que esse aqui é o planeta terra mas é o planeta terra mesmo né nós chamamos de terra mas ele tem outro nome do universo ele está aqui com a sua verdadeira realidade como o universo cosmos assim o criou com os seus seres que aqui habitam que habitam conforme a frequência terra deste orbe deste planeta e o que que acontece lembram do vídeo que eu falei pra vocês do vídeo de Marte que Marte tentou proteger o planeta terra quando da chegada do do exército digamos assim draconiano vindo de órion e que detonaram rebentaram Marte porque Marte tentou proteger esse planeta que já tinha sido visitado por aqueles anunnakis reptilianos que começaram a fazer interferências então este planeta este mundo tinha uma realidade com os seus seres que muitos vão chamar de bizarros né seres alguns vão chamar de se já chamam as alienígenas de demônios não sabem a noção da variedade de seres que habitavam nesta realidade aí o que que acontece chega-se então os draconianos e outros seres alienígenas hostis que já no caminho de órion entraram em contato já começou a montar o grupo né e o que que eles fizeram me dá esse pano atrás de você pode ser obrigado o pano é preto tinha que ser um pano mais branco uma camisa uma coisa que ia reforçar o que eles vão entender pega ali aquele é uma camisa branca não é? essa é pega ali pra mim quero explicar uma coisa aqui bem interessante de baixo aí pode ser pode ser não lá lá embaixo embaixo a minha camisa pode ser essa camisa beleza obrigado tá esta é a realidade de um planeta criado criado pelo universo com os seus habitantes com os seus seres tranquilos então chegam os anunnakis reptilianos e começam a fazer algumas alterações aqui mas sim insignificantes insignificantes né algumas pessoas falam assim ah o homem veio ah se houve uma hibridização do DNA no nark reptiliano na construção na formação desses humanos terráqueos Marcelo eles tiraram isso da onde? do macaco? é apresentado o macaco porque a ciência fala pra vocês que o homem é uma evolução do macaco então outros vieram chegaram e falaram que os extraterrestres fizeram hibridização com uma espécie que habitava e fizeram muitas mudanças que demoraram muito tempo e chegaram a um exemplar de um ser que habitaria numa realidade diferente esse ser pela qual foi o que feito a hibridização era desta realidade não posso dizer que eram macaco ou que eram seres mas eram seres originais desse planeta deste planeta virgem do universo que os pleiadianos eles eram o que? eles eram responsáveis em cuidar dele e quando chegaram os anunnaques reptilianos que vieram aqui e começaram o que? a criar a invadir a corromper esta realidade os draconianos com os magos negros com os outros seres extraterrestres com tecnologias violentas de orão criaram uma outra realidade jogaram em cima desta realidade esta frequência de realidade criaram um mundo de ilusão então essa camada de ilusão de tec criado por tecnologias extraterrestres que é o mundo espiritual o plano astral eu estou dando uma definição maior abrangendo maior o plano espiritual aqui está o planeta terra tridimensional está a dimensão a dimensão dos mortos dos espíritos aí temos aqui o umbral o penumbral outras frequências a parte de luz os céus os céus aqui então isso aqui é uma tecnologia extra terrestre meus amigos eu estou pensando hoje porque já está bem tarde e eu estou cansado e essa rotina de gravar de vídeo todo dia me rebenta não é Fabiana? está me destruindo tanto que eu acho que sábado e domingo eu não vou gravar não vou tirar para descansar para gravar vídeos durante a semana porque ninguém é de ferro então o que acontece? esta aqui esta é a realidade que você vive aqui está o papai do céu está os mortos as cidades astrais a terceira dimensão porque essa é uma tecnologia avançada extraterrestre que cobriu o planeta Terra e por isso o planeta Terra sofre e vocês sabem que além da nossa energia na qual nós criamos com o ectoplasma manter energizado essa tecnologia isso ainda puxa a tecnologia do planeta Terra mesmo que não é Terra alguns perguntam o nome mas não convém dizer esses nomes além de tudo ainda drena o planeta e drena essas dimensões então essas dimensões digamos assim estão paralelas por que paralelas? por que paralelas? porque ela está junto desta realidade nós estamos aqui mas o dia que a Terra se libertar que for desfeito a tecnologia extraterrestre ela vai ser retirada isso aqui é o plano espiritual isso aqui é a terceira dimensão vai ser retirada a Terra está liberta então essa dimensão faunos minotauros e tantos outros seres pertencem ao planeta Terra de verdade nós somos uma fraude esta realidade é uma fraude o plano espiritual as hierarquias de luz são uma fraude e às vezes essa por isso que a gente fala holograma às vezes essa tecnologia ela que digamos holograma fica um pouco mais falha falha ela fica mais fraca em determinados locais dependendo porque o holograma essa realidade a terceira dimensão e a quarta dimensão dá uma falhada em alguns pontos em algumas áreas remotas que pode ser o seu quarto que pode ser a sua casa porque já basta você receber visita às vezes de espírito que desencarnou que já morreu às vezes você recebe espírito de ET visita de ET um ET e vai na sua casa às vezes você recebe visitas não só de ETs e de espíritos que estão lá no plano espiritual você ainda pode receber visitinhas dos seres que habitam a dimensão que podemos chamar de paralela porque ela está assim está a dimensão aqui e essa nossa dimensão está assim paralela assim cobrindo ela é uma coisa bem complexa aí o que que acontece isso aqui um dia vai ser retirado isso aqui isso daqui é feito por alienígenas é uma tecnologia que você é lógico encarnado por mais que você estude pesquise você nunca terá acesso a ela então vai como eu posso dizer aí é desistindo mas no caso essa realidade que é uma tecnologia vai dar lugar para algum dia a realidade do planeta criada pelo universo isso é que eu aprendi foi assim que eu vi quando eu falo de dimensão paralela é aqui e Marcelo existem portais que entram aqui entram aqui assim existem portais que entram daqui e passam lá para dentro existem esses portais muitos são os espelhos é uma forma de passagem porque não é uma dimensão paralela o espelho é uma visão paralela da sua realidade é algo que está a sua realidade no outro lado existe tecnologias que muitos poderiam chamar de magias aonde vem muitas energias das magias muitas vem dos próprios dracos e reptilandos que adoram isso que amam esse tipo de tecnologia e eu digo para vocês não mexam com magia não com nenhum tipo de magia eu vou fazer um vídeo sobre magia magia negra branca neutra vocês vão saber que vocês tem que cascar fora de tudo porque é você mexer com conhecimento primeiros extraterrestres mentem padanaki enganam com força e você vai mexer com um tipo de conhecimento que muitas vezes vem dessa dimensão paralela que é a verdadeira dimensão e não essa capa colocada pelos extraterrestres que é uma realidade mas existe uma verdadeira realidade que está paralelo junta e existem portais portais onde você adentra e frequenta esta dimensão e os espelhos são uma delas e são uma das mais fortes então pessoas daqui que estão aqui podem parar nessa dimensão estando fisicamente crianças desaparecem entrando nessa dimensão e eles se comunicam só que eles podem levar pessoas para cá nessa dimensão e essas pessoas se eles não quiserem ela não volta mais ah Marcelo e os mentores os mentores eles fazem um trabalho apenas nessa dimensão criada pelos extraterrestres isso daqui é uma coisa particular do espírito mãe terra e eu vou abordar com mais detalhes num próximo vídeo sobre a dimensão quem são eles o que eu conversei com eles o que eles me ensinaram vocês entendem a minha forma de ver dimensão e a forma de falar de extraterrestre eu não associo extraterrestres a seres dimensionais e da forma que as pessoas falam sobre dimensões não é assim que eu aprendi e vejo porque eu já fui muito nessa dimensão posso ir na hora que eu bem entender mas aqui é algo complicado não somos na nossa visão que nós temos não são nem bons nem maus é o jeito deles e eu vou falar isso nos próximos vídeos espero que vocês tenham entendido eu sei que é complexo é muita informação eu hoje eu pedi para os meus mentores me ajuda a explicar porque entender eu entendo muito sobre isso mas eu não sei talvez como explicar com palavras porque às vezes nosso vocabulário às vezes a nossa língua não consegue expressar a forma do conhecimento que o espírito adquire e às vezes eu posso não ser preciso mas eu espero que eu tenha tenha sido mais um pouco preciso nesse começo desse vídeo sobre a verdadeira dimensão do planeta que nós conhecemos como terra e por isso é que eu falo sobre essa realidade ser um holograma uma tecnologia extraterrestre não tentem compreender vocês não conseguirão é algo inexplicável porque eles não vão deixar as pessoas saberem mesmo porque nossos cérebros não tem consciência e condição disso mas eu espero que vocês gostem que vocês tirem base para aprender eu disse para vocês que agora que vai ficar bom o trabalho que eu faço porque agora eu vou falar mesmo e eu falei para vocês poxa agora que o melhor do trabalho do Marcelo Maris ainda está por vir e já começou pare pense reflite analise pensa muito analise reflete nas coisas que eu estou falando para que você possa avançar a sua mente expandir seu conhecimento e sua consciência eu sei que não é fácil nós estamos presos limitados nestes corpos mas é possível farei outros vídeos trarei essas informações mais informações complexas que não vai ser fácil para as pessoas ouvirem eu tenho certeza mas vocês tem que ouvir pelo menos para me plantar sementinha na mente de vocês para quem sabe um dia aqueles que não quiserem aceitar um dia possam talvez refletir sobre isso tá bom pessoal veja esse vídeo uma, duas, três dez vezes se for possível tenta montar a linha de raciocínio poxa peraí deixa eu ouvir o que ele está falando faz sentido deixa eu analisar peraí dimensões paralelas seres dimensionais de camadas de dimensões seres extraterrestres vindo do espaço e do planeta Terra o planeta Terra antes dos seres extraterrestres chegarem aqui e criarem esse holograma este mundo essa farsa para enganar um grupo de seres que eles iriam inventar e pegar consciências e energias cósmicas vindas do espaço e colocando aqui em corpos e habitando neste mundo o que era antes da Terra então como que tudo funcionava que seres habitavam os seres extraterrestres dominaram isso aqui e eles simplesmente tomaram mataram os que habitavam destruíam o que aconteceu com o planeta Terra então eles criaram uma realidade holograma porque holograma cobriram a Terra com uma tecnologia que o que fez com que a Terra uma violação ao planeta Terra uma violação cósmica ao planeta Terra então a gente habita numa dimensão tecnológica numa fantasia tanto é o mundo tridimensional quanto o mundo espiritual astral como muitos dizem mas de que se libertar essa tecnologia foi desfeita a Terra está aqui com seus habitantes e seus seres que foi criado desde o começo é isso que eu quero trazer para vocês tá bom pessoal muito obrigado pela atenção de vocês o vídeo é difícil às vezes para muitos de vocês mas ouçam o tanto que for possível e tirem suas reflexões tá certo muita paz e muita luz muito obrigado pela atenção de vocês e fiquem em paz e que o universo conspire na vida de todos vocês e na minha também nas nossas vidas tchau 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 tchau